Os pacientes que usam o transporte municipal para fazer tratamento em outras cidades mudou de endereço agora, viu? Ele está aqui na Avenida Curitiba. O Rony vai falar um pouquinho mais. Rony, a partir de quando começou esse atendimento aqui na Avenida Curitiba? E como é que a população pode localizar esse prédio? Então, começou hoje o atendimento, né? Na Avenida 4537, no antigo Ibama. Por que nós mudamos? Porque o antigo prédio nós temos um problema de estrutura e tal, a gente vai ter uma reforma lá. E a nossa secretária quis agrupar todo o administrativo próximo. E aí, tanto o transporte, tanto a regulação, vai ser a partir de hoje, sair no atendimento hoje, aqui no antigo Ibama, no segundo prédio, no fim do terreno. Ô Rony, então quando chega aqui, a gente percebe os pessoal que vem na Avenida Curitiba, no antigo Ibama, pode chegar e estar no prédio dos fundos aqui, né? Isso, pode chegar, com atendimento, continua mesmo, das 7 às 13 horas, entendeu? Não mudou nada a questão do transporte, a gente continua transportando Cacoal, Vilena, Porto Velho e os outros municípios vizinhos aí, de acordo com a necessidade. É só mesmo nós que mudamos, mas o atendimento continua o mesmo. A importância hoje da população também, aproveitando a ocasião, informar a população que querem agendar, vir com antecedência para conseguir as vagas, né Rony? Porque as vagas muitas vezes ficam sem, né? Isso, isso que eu peço para todos os pacientes. Assim que recebeu o agendamento em mãos, por favor, nos procure imediatamente. Se recebeu o agendamento na parte da tarde, no dia seguinte, parte da manhã. Não deixe para a última hora, porque a demanda nossa é muito grande. Infelizmente, nós não conseguimos atender todas as pessoas que venham nos procurar. Aí eu quero também, há um apelo aos nossos pacientes, porque o que está acontecendo? Nossos pacientes vêm, agendam, chegam no dia da viagem, eles não estão comparecendo no local e estão deixando pessoas fora do ônibus. Então, as pessoas que viram fazer o agendamento, por favor, nos dê um telefone que nos atenda, porque a gente confirma ainda, na prévia da viagem, todos os pacientes que estão agendados. E tem alguns pacientes que não atendem, o telefone dá fora de área, a gente não pode tirar da lista. E eles acabam não vindo. E está acontecendo de um ônibus indo com duas, três, quatro vagas, e pacientes que estavam no encaixe nem lá vão porque estão no encaixe e porque não tem a vaga. Então, eu peço para a população, as pessoas que tiverem agendada, nos confirmem com prévia antecedência que vão, ou que se arrumou uma outra situação para ir para Porto Velho, que nos avise que disponibilizam a vaga para as próximas pessoas que estão precisando ir a Porto Velho. Importante esse comunicado porque muitas pessoas ficam de fora, chegam aqui, não tem a vaga, e aí quando chega no local, três, quatro pessoas faltam, e aí acaba complicando essas que poderiam estar indo, né? Correto. Então, a gente tem muito, um setor muito de encaixe. E como a demanda nossa é muito grande, então, todas as vezes que o nosso ônibus vai para Porto Velho, a gente liga para os primeiros 40 pacientes que já chegaram aqui. Acontece de alguns e outros atenderem e confirmarem a viagem ou suspenderem. Mas aqueles pacientes que conseguiu uma carona, ou resolveu fazer o exame aqui mesmo, por favor, nos liguem, ou venham aqui e nos avisem. Para quê? Para que o paciente que esteja de encaixe, ele possa ir para fazer o seu exame, a sua consulta, ou o que for necessário fazer lá em Porto Velho. Obrigado.